Olá, galera! Vamos para o exercício número 4, usando os dedos na corda Lá. Não esqueça de sofejar sempre antes de tocar, tá bom? Aqui, como eu disse, o objetivo é só mostrar como é o exercício para você ter o objetivo de tocar igualzinho que você está ouvindo, tá? Vamos lá para o exercício número 4. Um detalhe, não pode pôr os nomes das notas e nem o dedilhado nesse exercício agora, tá? A ideia agora é desenvolver o que você gravou. Se não gravou, volta nos outros até gravar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 5. 1, 4. 1, 6. 2, 5. Muito bem. O número que eu falei agora perto do final é o número de compasso. Como eu já tenho orientado, nós temos duas formas de se achar na partitura. Ou pela letra de ensaio, ou pelo número de compasso quando houver. Tem algumas partes que não tem número de compasso. Esse foi o exercício número 4. Até o próximo vídeo.